A paz do Senhor Jesus, que bom estar de volta com você com mais uma edição do seu programa Abrindo a Bíblia. Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos, ela que é a apresentadora titular deste programa e deste ministério. Eu quero aqui agradecer muito a sua companhia, você de todo o Brasil ligado na Boas Novas e ligado no programa Abrindo a Bíblia, que como sempre traz o estudo da Palavra de Deus, traz edificação, traz crescimento para as nossas vidas. Eu estou aqui com o meu coração muito feliz, muito alegre, com grandes expectativas para o programa de hoje, porque é impossível nós lermos a Palavra de Deus, nós estudarmos a Palavra de Deus e continuarmos da mesma forma. Sempre a gente cresce, a gente é alimentado, a gente é edificado e eu quero te convidar também a estar nessa expectativa. O Senhor vai falar contigo, o Senhor vai falar conosco nesse dia e vai nos abençoar. E o programa Abrindo a Bíblia, ele vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas, a nossa querida igreja rumo ao centenário, uma igreja histórica, uma igreja linda e aqui a gente aproveita para mandar um grande abraço a todos os nossos presidentes, a cobertura desse ministério. Agradecemos também a todos os pastores de área, todos os líderes, membros e congregados desta igreja, muito obrigada a todos vocês, a paz do Senhor Jesus para cada assembleiano que está aí nos assistindo e um abraço também para você que é de outras denominações e para você também que está sem igreja, mas gosta de assistir o programa, gosta de assistir a programação da Boas Novas, seja muito bem-vindo. O programa ele também vai ao ar no oferecimento da Faculdade Boas Novas, a faculdade mais top do Brasil e eu falo isso de boca cheia porque também sou acadêmica dessa faculdade, sou acadêmica do curso de Ciências Teológicas e eu quero te convidar a fazer parte desse time de campeões, de pessoas que estão crescendo, de pessoas que estão aprendendo mais. Isso é bíblico, buscar o conhecimento, buscar a sabedoria e com certeza a Faculdade Boas Novas é uma ferramenta de Deus com esse propósito de nos fazer crescer, de nos habilitar para o Ministério, de nos habilitar na profissão que a gente escolhe para sermos pessoas melhores e para termos crescimento, portanto, está aí, olha, o contato da Faculdade Boas Novas no seu vídeo, anota, entre em contato, busca, com certeza tem um curso que vai se adequar ao teu sonho e à tua necessidade. E falando de educação, eu quero falar também sobre o IEBN, o Instituto de Educação Boas Novas, o lugar ideal para você matricular o seu filho, se você correr você ainda consegue uma vaga agora para o ano letivo de 2017, portanto, se apresse e faça isso que você não vai se arrepender. O IEBN é uma escola de excelência que ensina o conteúdo secular baseado em princípios bíblicos e isso faz toda a diferença. Tá ok? Quero também mandar um grande abraço à pastora Nelly, da loja Nelly Modas, ela que veste o Ministério Abrindo a Bíblia, que veste a pastora Raquel Santos, né, e aproveitando eu quero aqui divulgar a fanpage da pastora, você que nos acompanha de outros estados e quer conhecer um pouco mais a respeito dessa loja, você vai lá no Facebook e coloca Nelly Modas, você vai entrar na fanpage dela e vai estar por dentro, né, dos acontecimentos, dos lançamentos, das roupas que ela tem ali disponível para você. Quer ficar bonita, elegante? Então não fica rodando não, vai no lugar certo. Você aqui de Manaus já sabe onde ir, ali na loja Nelly Modas. Um beijo, pastora. Mandar um beijo também para a Adriana Oliveira, ela que cuida do cabelo da pastora Raquel, que nos abençoa para estarmos aqui nesse ministério fazendo a obra do Senhor. Enfim, são vários apoiadores, nós queremos agradecer a todos eles. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o tema O Nome de Jesus. Queridos, o nome de Jesus é muito poderoso. Nós estamos aí nesse período de fim de ano, período de festas, período natalino. Então nós vamos falar sobre o nome que é o verdadeiro significado do Natal. Vamos falar sobre o nome de Jesus, tá ok? E eu tenho certeza que através desse nome o teu milagre vai chegar, a tua vitória vai chegar. Portanto, creia querido, creia, esteja com o seu coração aberto nesse momento para receber a palavra de Deus. A gente vai rapidinho para o intervalo, eu volto já já com o programa Abrindo a Bíblia. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia. Falando hoje sobre o nome que está sobre todo o nome, o nome poderoso de Jesus. O nome que nos garante vitória, o nome que nos garante paz, o nome que nos dá segurança, o nome que nos cura. O nome que está sobre todo o nome, o nome que tem todo o poder nos céus e na terra. É o nome de Jesus. E eu quero te convidar nesse início de programa a você convidar os seus amigos. Coloca aí nos teus grupos de WhatsApp, olha o programa está no ar. Nós vamos falar sobre o nome de Jesus, vamos estudar sobre esse nome poderoso. E com certeza Deus tem bênção para as nossas vidas. Coloca aí no grupo da família, no grupo da célula, no grupo de líderes da igreja, no grupo do trabalho, no grupo das amigas. Tá bom? E nos ajuda a divulgar que o programa está no ar, que com certeza vai abençoar a vida de muitas pessoas. Coloca também nas tuas redes sociais, ali no teu Facebook, na tua fanpage. Falando de fanpage, eu quero te convidar para visitar a fanpage do programa. Programa Abrindo a Bíblia, curtir a nossa postagem de hoje que já está ali. A deixar também o teu pedido de oração, a deixar ali o teu comentário, que no final do programa estaremos orando por você. Orando juntos e orando por você também. Tá ok? E eu aproveito, se você quiser conhecer a minha página também, Daniela e Gama Oficial, ali no Facebook. E ter também acesso a um conteúdo de edificação espiritual. Um conteúdo muito bom para a nossa vida espiritual, para a nossa vida como um todo. Ok? O tema de hoje é o nome de Jesus. Nós estamos baseando essa mensagem de hoje no livro de Isaías, o capítulo 9, o versículo 6. Que fala assim. Deixa eu ler aqui na palavra que já está aberta. Se você tiver sua Bíblia aí, abra também. Aqui nós vamos falar sobre o nome de Jesus. Vamos falar sobre o verdadeiro significado do Natal. A gente sabe que nesse período, período de fim de ano como um todo, né? Há um forte apelo ao comércio. Afinal de contas, muitas pessoas dependem disso. Muitos trabalhadores, muitos comerciantes, muitos empresários dependem disso. Então, há esse forte apelo. Mas a gente precisa se lembrar e entender que, especialmente, o feriado do Natal, o dia do Natal, tem um significado, tem uma importância. E a gente não pode desvirtuar isso. Eu sei que tem muita gente aí lotando os supermercados, lotando os centros comerciais em busca de presentes, em busca de uma roupa nova, em busca do material para fazer aquela ceia especial. E tudo isso é muito bom. Tudo isso é maravilhoso. Traz alegria, traz unidade. E tudo aquilo que é bom vem de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer que o centro dessa festa chama-se Jesus. O Natal é o dia do nascimento, é o dia do aniversário de Jesus. E aqui a gente não vai entrar no mérito se foi nessa data mesmo ou não. E tudo indica que não foi nessa data. Mas, se convencionaram que é essa data, nós vamos comemorar nessa data. Amém? Vamos comemorar a Jesus, vamos celebrar o nascimento de Jesus, o aniversário de Jesus nas nossas vidas. Então, por isso, a gente vai falar sobre este nome. O nome de Jesus. E Jesus que é o verdadeiro significado do Natal. Amém? Falando de nome, nós temos também aqui um versículo tremendo. Que também no livro de Isaías, só que no capítulo 7, versículo 14, que diz assim. Portanto, o Senhor mesmo vos dará o sinal. Esse que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E lhe chamará Emmanuel. E aqui nós vamos falar sobre a questão de nome. O nome tem tudo a ver com a personalidade das pessoas. Em especial naquele tempo, nos tempos bíblicos, quando a gente lê a palavra, a gente verifica que o nome tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Com a situação que envolveu o nascimento da criança. E aí os pais escolhiam, portanto, um nome que tivesse a ver com toda aquela história. Com a história da pessoa. Então, o meu nome carrega em si um pouco da minha personalidade. O meu nome me influencia. O seu nome também te influencia. O seu nome também carrega um pouco da sua história. O seu DNA, a sua identidade. E a gente sabe sobre isso. Então, nós vamos estudar hoje sobre o nome de Jesus. Essa identidade. É lógico que Jesus é inesgotável. Mas a gente trouxe aqui, nesses dois versículos, pontos muito importantes para a gente estudar a respeito do nome de Jesus. A gente vai começar aqui com Isaías 7,14. Eis que a Virgem conceberá e lhe dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emmanuel. Primeira coisa do nome de Jesus, que é Emmanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. E isso traz uma importância, assim, muito grande para as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor diz, Ele promete em Sua palavra, dizendo assim, Eis que eu estarei convosco até, todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu queria lembrar a você, hoje, nesse dia, que o Senhor está com você. Mesmo quando Ele está calado, mesmo quando parece que Ele não está, Ele é fiel à Sua palavra. E Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. A gente está afindando o ano de 2016. E eu quero te lembrar e reavivar aí na tua memória, para que você tenha a certeza e a convicção que, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que você esteja passando por um deserto, por uma turbulência na sua vida. O Senhor está contigo. Te lembra disso, querido. Te lembra disso. O Senhor esteve contigo durante todos esses dias. E Ele vai até o final desse ano conosco. E no próximo ano, e assim sucessivamente, porque Ele promete em Sua palavra que estaria conosco todos os dias. Muitas vezes, os nossos pais podem falhar, os nossos pastores, os nossos líderes. Às vezes, o nosso cônjuge pode falhar, os nossos filhos podem falhar. Mas o Senhor não falha. O Senhor sempre estará conosco, porque Ele é fiel à Sua palavra. E esse é o nome dEle, é Emmanuel. Deus conosco, Deus presente, um Deus que está perto. Às vezes, a gente olha para o céu, né? Imaginando, poxa, Deus está ali. Mas Deus também está bem pertinho de você. Deus está aí dentro de você. A palavra do Senhor fala, né? De uma trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o Senhor Jesus, quando Ele foi assunto ao céu, Ele subiu para que pudesse enviar o Consolador. O Espírito Santo da verdade, o nosso amigo, o nosso conselheiro. E a palavra de Deus nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Talvez você esteja aí angustiado com alguma situação, ansioso para chegar o dia do culto, né? E eu quero dizer para você que você não precisa esperar o dia do culto, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se Ele está dentro de nós, você não precisa esperar chegar o dia do culto. Você pode acionar o Espírito Santo, você pode buscar a sua presença. E toda vez que nós buscamos ao Senhor, Ele sempre nos atende, Ele sempre nos ouve, Ele sempre nos fortalece. E Ele é o socorro bem presente na angústia, como diz o salmista, né? Ele leva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele pergunta e Ele mesmo traz a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Portanto, o nome de Jesus, Emmanuel, significa Deus conosco, Deus presente, Deus que está com você. Mesmo com toda essa luta, mas Ele está garantindo a vitória para você. E se você passar, ao invés de estar tão focado aí nessa luta, se você passar a olhar para Jesus, que está contigo, que promete estar contigo, eu tenho certeza que uma unção de alegria, de paz, de esperança vai ser derramada sobre o teu coração. E isso vai fazer toda a diferença para você enfrentar esse desafio, passar nessa prova e sair vitorioso, e sair vitoriosa, porque esse é o desejo dEle. O Senhor está conosco todos os dias, independente da crise, independente da circunstância, independente se você está fraco ou forte espiritualmente, o Senhor está ali. E você pode se lembrar dessa palavra e guardar isso no seu coração. Em João, no capítulo 1, versículo 14, diz assim, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós, ele está no nosso meio. Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6, diz assim, De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Quando nós temos a certeza, nós podemos falar dessa forma, sim, também. De o que eu vou temer? Se o Senhor está comigo, se o Senhor promete que de forma alguma vai me deixar, e que nunca, jamais vai me abandonar. Sabe, queridos, a gente fala de Deus como um pai, e às vezes a gente quer comparar Deus com o nosso pai, com a nossa mãe terrena, e Deus não falha. Deus nunca nos abandona. Às vezes os nossos pais, eles falham porque são seres humanos, são falhos como eu e você, somos falhos também. Não é? Então, não reproduzem em Deus a figura do seu pai, que é alguém humano, que é alguém falho, que é alguém que possa ter errado tanto com você. Deus não errou. Deus escolheu você. E Deus planejou para você um futuro brilhante, uma vida de vitória, uma vida de tribulações, sim. A palavra de Deus diz, né? No mundo tereis aflições. Então, assim, Ele não promete para a gente um mar de rosas, mas o Senhor promete que em cada tribulação, que em cada situação difícil que aparecer, Ele vai estar ali conosco, nos dando vitória, nos dando direção, nos dando graça, nos direcionando para que possamos vencer os obstáculos que estão à nossa frente. Amém? Então, o nome de Jesus, o nome é Emmanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus que não nos abandona, Deus que nos ama. E você pode hoje confiar e se lembrar disso, trazer à memória aquilo que te dá esperança, trazer à memória de um Deus que não falha, de um Deus que não mente, de um Deus que certamente está aí perto de você, ainda que você não esteja sentindo isso. Amém? No outro texto, fala sobre algumas características, fala sobre vários nomes de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Então, nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito dessas outras características de Jesus e você vai perceber o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é especial, o quanto Ele é digno de honra, de glória, de louvor e o quanto Ele deve ser celebrado nessa semana do Natal, nesse período do Natal, em cada celebração que houver, em cada casa que existir uma comemoração de Natal, Ele é o centro e Ele é maravilhoso, Ele é digno de tudo isso. Vamos aqui para a primeira característica, o seu nome será maravilhoso. Por que o seu nome será maravilhoso? Porque Ele faz maravilhas. O nome de Jesus faz maravilhas. E eu comecei o programa hoje falando que o nome de Jesus está acima de todo nome. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Marcos, no capítulo 16, versículos 17 e 18, diz assim E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, no nome de Jesus, veja só, o nome de Jesus é tão poderoso, é tão maravilhoso, que no nome dEle nós expulsaremos demônios, falaremos em novas línguas, se pegarmos em serpentes e se bebermos alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, porque o nome de Jesus é maravilhoso. O nome dEle é maravilhoso porque fazer maravilhas é algo pertinente a Jesus. E Ele continua com esse poder, fazendo maravilhas, expulsando demônios, curando enfermos e transformando as situações, trazendo milagres à existência pelo poder do nome de Jesus, que é maravilhoso. E eu fui para o dicionário verificar. O que é maravilhoso? A gente tem essa compreensão do que é. Mas olha só o que diz o dicionário. Maravilhoso é aquilo que provoca grande admiração. E Jesus nos traz admiração. Ainda ontem eu estava pensando, Senhor, eu te sirvo há 40 anos, 40 anos de vida, e desde que eu me entendo por gente, eu te sirvo. E ainda hoje o Senhor me surpreende, ainda hoje o Senhor me emociona, e ainda hoje o Senhor me causa admiração, Ele me surpreende. E eu tenho certeza que se você serve a Jesus há mais tempo do que eu, você também chegou a essa conclusão. Por mais que a gente conheça Jesus, sempre Ele faz alguma coisa que nos causa grande maravilha. Eu me emociono com isso, porque a presença de Jesus é tremenda. Ele é tão simples, e ao mesmo tempo tão grande, tão maravilhoso, tão extraordinário, que o poder de Jesus, o amor de Jesus, a simplicidade dEle nos emociona. Nos emociona e toca profundamente no nosso coração. Ele é maravilhoso. E maravilhoso, como eu estava falando para vocês aqui. É aquilo que provoca grande admiração, é aquilo que provoca deslumbramento, fascínio, fascínio, prazer, que prima pela excelência, que é primoroso e que é perfeito. e aqui tem tudo a ver com o nome de Jesus, tem tudo a ver com a personalidade dEle. Jesus é tudo isso. Jesus provoca admiração, provoca deslumbramento, Jesus provoca fascínio, Jesus provoca prazer, Jesus faz tudo excelentemente, muito bem, Jesus é primoroso em tudo aquilo que Ele faz, e a obra mais perfeita que Ele fez, chama-se o ser humano, eu e você. Nós somos a obra-prima do Senhor, e Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Isaías capítulo 25, versículo 1, diz assim, ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Queridos, o Senhor tem feito maravilhas. Por mais que a gente olhe pra nossa vida, olhe pro nosso redor e veja tantas dificuldades que a gente enfrentou esse ano, mas eu tenho certeza que se você se esforçar, é porque a nossa mente, às vezes, ela tá voltada só praquilo que deu errado, só praquilo que ainda não aconteceu, mas se você se esforçar um pouquinho só, você vai ver quantas maravilhas o Senhor fez. na tua vida, no meio da tua família, na tua casa, quantas maravilhas. A primeira maravilha é o fato de nós estarmos respirando, é o fato de nós estarmos vivos, é o fato de nós estarmos de pé, é o fato de Ele ter nos guardado durante todos esses dias, de Ele ter dado tão grandes livramentos pra nós, porque a gente sabe que a fúria do inimigo contra as nossas vidas é tão grande, não é? A Bíblia fala que o diabo, Ele está ao nosso derredor, rugindo, feito um leão, buscando quem tragar. Tragar significa estraçalhar, significa destruir. Então, Satanás, ele tem ódio do ser humano, ele tem ódio das nossas famílias, ele tem ódio de tudo aquilo de bom que Deus faz por nós. Então, olha ao teu redor e consiga enxergar as maravilhas do Senhor, a tua família, os teus filhos, os teus netos, a tua vida, a saúde que você tem, ela pode até não estar 100%, mas você tem saúde, você tem vida, você está de pé, e você pode usufruir do amor de um Deus, que se entregou na cruz por mim e por você, que se entregou pra perdoar os nossos pecados, que se entregou pra nos salvar e pra nos dar vitória, pra nos dar saúde, pra nos dar a paz. Esse Jesus que nós estamos falando, esse Jesus que o nome dele se chamará maravilhoso, porque o nome tem tudo a ver com a pessoa, porque ele é maravilhoso, porque ele é admirável, porque ele é demais. Amém? A gente vai pro intervalo rapidinho, no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre o nome de Jesus, e eu te convido a não sair daí, aproveita, vai lá na fanpage, curte a nossa postagem de hoje, deixa o teu pedido de oração, e a gente volta já já com mais Abrindo a Bíblia. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia, eu quero muito agradecer a sua companhia, quero te convidar também a passar no Facebook, a conhecer a nossa página, a nossa fanpage, Daniela e Gama Oficial, tá bom? Então vai lá, curte a página, curte também o material que a gente tem postado ali, com muito carinho, com muita oração, material também para edificar a sua vida, tá bom? O programa de hoje tem um tema maravilhoso, a prática da alegria, nós estamos falando a respeito disso, e o mandamento da alegria está espalhado por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai encontrar aí muitas referências, onde o Senhor nos ensina que nós devemos nos alegrar, ok? Nos salmos, nos profetas, nos evangelhos, nas epístolas, e também no Apocalipse. Nós cristãos, realmente temos todos os motivos para nos alegrar, mas será que a gente tem feito isso? Mas será que o nosso dia a dia tem demonstrado isso? O nosso rosto? A nossa forma de tratar as pessoas, a nossa forma de nos comunicar, será que eu tenho passado isso? Pastor, eu tenho que ser uma pessoa falsa? Não, não tem que ser uma pessoa falsa, você tem que ser uma pessoa, nós devemos ser uma pessoa, que já que dizemos que conhecemos ao Senhor, e temos colocado a nossa vida na mão dele, temos que viver esta palavra, e não apenas conhecer, e não apenas pregar, mas colocar isso no nosso dia a dia. Se a Bíblia está dizendo que nós temos que nos alegrar, então, nós temos que nos alegrar, temos que obedecer a palavra de Deus. É uma questão de decisão, é uma questão de como nós encaramos as nossas lutas. Essa luta que você está passando, as lutas que eu enfrento, não são para nos destruir. O Senhor permite para que nós cresçamos, para que nós estejamos fortalecidos, para que nós estejamos com a nossa fé respaldada, para que nós tenhamos experiências com o Senhor. Isso é tão maravilhoso, queridos. Se a gente buscar, se você parar agora, e buscar aí na tua mente, eu tenho certeza, que você vai encontrar muitos motivos, para se alegrar. Então, dá um sorriso, dá um sorriso, querida. Dá um sorriso para a pessoa que está ao teu lado. Olha no espelho. Se você puder fazer isso daí, se olha no espelho, veja como você fica quando você está ali, fechado, carrancudo, preocupado. E da mesma forma, quando você fica, quando você abre um sorriso. O problema pode continuar ali, mas o teu sorriso vai contagiar as pessoas. O teu sorriso vai contagiar você mesmo. O teu sorriso vai atrair o favor de Deus. O teu sorriso vai ser um sinal da tua confiança e da tua esperança no Deus que pode todas as coisas. E eu tenho aqui alguns motivos pelos quais a gente pode nos alegrar. O primeiro motivo que a gente pode viver essa alegria é porque o Senhor está conosco. A Bíblia fala, lá em Mateus 28, 20, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei se o teu marido te deixou, se a tua esposa foi embora, se teus filhos saíram de casa. Eu não sei se as pessoas te abandonaram. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, e eu creio nessa palavra, que o Senhor está contigo. Porque é uma promessa. E Deus, Ele é fiel. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E Ele diz assim, e esse que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, o Senhor está contigo. Portanto, o Senhor está te vendo. Portanto, o Senhor não te abandonou. Talvez você tenha se afastado dEle. Isso aí eu não sei. Mas o Senhor continua aqui. Se há um rompimento, se há um afastamento, não foi Deus que se afastou de nós. Fomos nós que nos afastamos dEle. Da mesma forma, como você decidiu, ou pelas circunstâncias, você se afastou, volte hoje. Volte hoje à comunhão. Dobre os teus joelhos hoje. Fala com Ele. O Senhor é um Deus perdoador. O Senhor é um Deus de misericórdia. A Bíblia fala que o trono do Senhor é um trono de misericórdia. Deus é um Deus de amor. A essência dEle é o amor. Deus te amou tanto. Deus nos amou tanto que Ele enviou o Filho unigênito que Ele tinha para morrer na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos o perdão, para que nós fôssemos redimidos, para que nós fôssemos restaurados. E esse favor de Deus te alcança hoje. Este favor de Deus. Esta graça que é favor e merecido. Eu não mereço. Você não merece. Mas a graça do Senhor é derramada nos nossos corações. Ela é derramada sobre as nossas vidas. Talvez você esteja vivendo aí de um ciclo de cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, ou de nunca estar firmado. Mas eu quero dizer que isso pode ser dado um basta hoje. E um novo momento na tua vida pode começar a partir de hoje. Pastora, depende de quem? De você. Depende de quem? Depende de mim. Cada um depende de si mesmo. Porque a parte de Deus, Ele já fez e Ele está fazendo. O Senhor, a graça do Senhor te alcança. O perdão do Senhor te alcança. Um novo tempo do Senhor, de restauração, alcança a sua vida. Portanto, temos ou não motivos para nos alegrar? Temos ou não motivos para obedecer a essa palavra? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Se o Senhor está comigo, se o Senhor está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos, eu tenho motivos para me alegrar. Você tem motivos para se alegrar. Ainda que você também tenha motivos para se entristecer. Mas se você tem motivos para os dois, você vai ter que tomar uma decisão. Se você tem motivos para ficar triste, motivos para ficar alegre, você tem que decidir. Você vai ficar triste ou alegre? O problema é que na maioria das vezes, quando nós não temos o entendimento da palavra, quando essa palavra não está na nossa mente, no nosso coração, a gente finda tendendo para o lado de me entristecer. Eu vou me entristecer pelo que eu não tenho. Eu vou me entristecer pelo meu problema. E a gente deixa a oportunidade passar de nos alegrarmos pelas bênçãos que nós temos, pelas vitórias que já tivemos e pelas vitórias que ainda vamos ter. Amém? Outro motivo para a gente se alegrar. Antes disso, a alegria do Senhor é eterna e independente das circunstâncias exteriores. Mesmo com os problemas e dificuldades, a alegria deve ser o fundamento, a base firme dentro de nós, apesar das circunstâncias. Abre o teu sorriso. Seja grato ao Senhor. A gratidão, já que a gente está falando de prática da alegria, é algo que nós precisamos aprender, é algo que nós precisamos exercitar. Da mesma forma, como alguém, algum atleta, ou alguém que faz academia, vai lá e treina, e faz a musculação, aquilo que anteriormente estava flácido, sem músculo, com o passar do tempo vai ficando durinho, o músculo vai aumentando, vai ficando torneado, vai ficando bonito, não é assim que funciona? Isso aqui é prática também. Talvez hoje você, poxa, tentou aqui, mas mais tarde, não sei se vai conseguir, mas amanhã tenta de novo, amanhã faz de novo, e vai fazendo, e vai fazendo, vai colocando na tua mente, escreve, coloca num papel ali, alegre-se sempre no Senhor, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou me alegrar, ainda que a figueira não floresça, lá em Abacu, que fala, ainda que eu tenha as dificuldades, ainda que Deus não responda, para mim, hoje, ainda que a resposta de Deus, não seja assim, mas seja um não, confia que Ele sabe, o que está fazendo, confia que Ele te ama, confia que Ele está fazendo, o melhor para você, o melhor por ti, nem sempre aquilo que a gente quer, é o melhor para a gente, é só a gente se comparar, às vezes, nossos filhos pedem coisas, que não são boas para eles, e aí, a gente dá ou não dá? Você vai dar? Tem muita gente que dá, não é? Dá uma coisa, por exemplo, dá um celular para uma criança, vai lá, compra uma coisa cara, e dá uma coisa, que a criança não tem maturidade, nem juízo para usar, dá uma coisa, que vai gerar um vício, naquela criança, que muitas vezes, vai até prejudicar, no rendimento escolar, daquela criança, porque ao invés de estudar, e fazer a tarefa, aquela criança, vai querer ficar naquele, naquele joguinho, aquela criança, vai querer ficar ali na internet, exposta a tudo que não presta, entendeu? Só que Deus, Ele é um pai responsável, então, quando a gente pede alguma coisa, que não é boa para a gente, Ele não está, como um pai amoroso, como um pai responsável, às vezes, não é que a situação, seja ruim, eu falei aqui do celular, o celular, ele pode ser uma benção, ele pode ser uma ferramenta, mas para o tempo certo, né, quando a pessoa, está preparada, para ter aquilo, quando a pessoa, está preparada, para casar, quando a pessoa, está preparada, para ter um carro, né, que tem a idade, para poder tirar uma carteira, quando a pessoa, está habilitada, é ou não é? Então, te alegra no Senhor, independente das circunstâncias, o Senhor, fez uma promessa, e Ele é fiel para cumprir, eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Outro motivo aqui, que a gente, tem para se alegrar, é que, a fonte, desta alegria, está, em Deus, não está no governo, não está na economia, não está no lugar, onde você mora, não está na mão, dessa pessoa, que está aí, tentando te oprimir, você está abatido, a tua alegria, não está na mão, dessa pessoa, e onde está a minha alegria, pastora? A Bíblia diz aqui, a alegria do Senhor, é a nossa força, Neemias, capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor, é a nossa força, então, se você permitiu, que alguma pessoa, né, tomasse a tua alegria, pega de volta, pega de volta, o comando da tua vida, entrega ao Senhor, toma posse dessa palavra, vive essa palavra, a alegria do Senhor, é a tua força, e isso aqui, é inesgotável, essa alegria, te alcança hoje, essa alegria, vai ter uma porção, para amanhã, Deus vai ter uma porção, vai te dar uma porção, depois de amanhã, Deus vai te dar uma porção, para o ano que vem, e assim sucessivamente, quando eu entendo isso, quando eu me aposto, desta palavra, que a alegria do Senhor, é a minha força, por que que eu vou viver, cabe de baixo, tenho os problemas, tenho as dificuldades, tenho, mas eu vou erguer a minha cabeça, eu vou abrir um sorriso, e eu vou caminhar, e eu vou avançar, quando eu falei avançar, vem sempre na minha mente, aquela parte, onde o povo estava ali, o exército de faraó, ali atrás, se aproximando, e o povo ali na frente, com o mar vermelho, e já estavam ali, apavorados, ou a gente morre afogado, ou a gente vai morrer aqui, com o exército de faraó, ou a gente vai ter que voltar escravo, e tal, não posso imaginar, conjecturar, e a angústia do povo, e eles foram para cima de Moisés, Moisés faz alguma coisa, porque a gente está aqui desesperado, e Moisés ora ao Senhor, e o Senhor diz assim, por que que tu está aí, orando, manda o povo machar, manda o povo avançar, para de chorar, querido, se o mar vermelho está à frente, Deus não mudou, ele vai abrir o mar vermelho, ele vai abrir a oportunidade, avança, não fica paralisado, não fica querendo olhar para trás, voltar para trás, você não é caranguejo, você é um ser humano especial, criado por Deus, Deus tem um propósito para a tua vida, e Deus quer que você caminhe para a frente, que você avance, crendo, confiando nesse Deus, se alegrando nesse Deus, e a gente sabe que todas as vezes, que a gente deposita a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, Ele não falha, nunca falha, vamos ver aqui outro motivo, para que a gente venha se alegrar, devemos nos alegrar pela salvação, por ter o nosso nome escrito, no livro da vida, talvez você não tenha uma casa própria hoje, talvez, não sei se é o seu caso, é chato isso, é ruim, é, mas Deus vai agir, mas uma coisa, se você já entregou a sua vida ao Senhor, e que você já pode se alegrar, hoje, é porque o seu nome está escrito no livro da vida, veja só aqui esse versículo, Lucas capítulo 10, versículo 20, diz assim, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim, porque o vosso nome, está arrolado nos céus, amém, se alegre em Deus, pela sua salvação, o Senhor Jesus morreu na cruz por você, pastora, meu nome não está escrito no livro da vida ainda, não está, mas o Senhor pode escrever agora, agora, durante esse programa, se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você nunca confessou a Jesus, como seu único e suficiente Salvador, você pode fazer isso agora, você pode fazer, principalmente se tiver alguém aí do seu lado, que sirva de testemunha desse ato, e se não tiver, faça ainda assim, e como é que se faz? A Bíblia diz, se crer no coração e confessar com a boca, serás salvo, então você precisa acreditar, que Jesus é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, e você precisa confessar isso, dizer para Ele, Senhor, nesse momento aqui, eu volto para os Teus caminhos, eu reato a minha aliança contigo, Senhor, nesse momento aqui, eu quero Te aceitar como o meu Salvador, eu quero dizer para Ti, que eu creio em Ti, que Tu existe, que Tu um dia morreu na cruz, para perdoar os meus pecados, você pode fazer isso agora, se você não tem essa certeza da salvação, se você não tem certeza, que o Teu nome está escrito no livro da vida, faz agora isso, faz agora, e ao final desta oração, você já vai ter mais um motivo para se alegrar, a Bíblia está dizendo aqui, olha, não te alegra porque os espíritos imundos se submetem a vocês, não te alegra por outras coisas, te alegra porque o Teu nome está escrito no livro da vida, te alegra porque há uma promessa que será cumprida na Tua vida, lá em João, no capítulo 14, a Bíblia diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugares, se eu for, e vos preparar este lugar, eu voltarei, para vos levar, para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também, essa é uma promessa gloriosa, querido, existe uma promessa, o Senhor tem promessas na sua vida, e essas promessas se cumprirão, porque Deus é fiel, amém? Pois é, eu já até antecipei um pouco aqui, eu saí da questão da salvação, e o próximo motivo que a gente tem, é pela promessa de uma vida nova, pela promessa de vida eterna, e as outras promessas também, que o Senhor fez, você tem alguma promessa na tua vida? De que Ele vai te usar, de que Ele vai te abençoar, de que Ele vai responder a oração, que Ele vai te curar, te dar uma casa, que Ele vai abençoar o teu casamento, não sei, o que que o Senhor tem prometido para você, mas uma coisa eu sei, eu tenho certeza, que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre, mas ainda não cumpriu, vai chegar o tempo certo, mas você precisa fazer a sua parte também, né, a parte, para acontecer o milagre, tem que ter a parte de Deus, a parte de Deus, Ele está pronto para fazer, mas tem que ter a nossa parte também, qual é a nossa parte? crer, confiar, obedecer a palavra, cumprir os mandamentos, amém? Isso é o motivo que nós podemos nos alegrar, porque aquilo que Ele prometeu vai chegar, não importa as circunstâncias, e aí, a gente tem aquela tendência, né, de, meu Deus, como é que Deus vai fazer isso? Como é que, não pare de perguntar, como é que Ele vai fazer, porque isso é um problema de Deus, você tem que fazer a sua parte, a sua parte é se alegrar no Senhor, a sua parte é confiar no Senhor, e saber que aquilo que Ele disse que vai fazer, vai acontecer, não sei como, não me pergunte porque eu não sei, você não sabe, mas Deus é que sabe, e Ele pode todas as coisas, Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele é soberano, e para Deus, não há impossíveis, amém? A Bíblia fala aqui em Apocalipse, no capítulo 21, os primeiros versículos, diz assim, Vi novo céu e nova terra, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, aqui são promessas tremendas, não sei se você está sofrendo hoje, por causa do luto, eu não sei se você está sofrendo hoje, por causa de dores, eu não sei se você está sofrendo, se você está chorando hoje, mas existe uma promessa de que isso vai passar, essa situação que você está vivendo agora, querido, vai passar, vai passar, Deus vai te dar vitória, creia, se alegre nessa esperança, se alegre nessa promessa, se alegre no Senhor, alegre-se sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se, alegrem-se, deixa essa palavra entrar na tua mente, deixa essa palavra entrar no teu coração, deixa essa palavra ficar martelando aí o dia inteiro, o dia inteiro, alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor, comece a buscar, Senhor, quais os motivos pelos quais eu posso me alegrar, e comece a se agarrar nisso, aqui a gente já pontuou alguns, se alegre porque Ele está com você todos os dias, você não está só, você não está só, por mais que todas as pessoas tenham te abandonado, o Senhor nunca vai te abandonar, nunca, se alegre porque essa alegria vem do Senhor, porque a alegria do Senhor é a tua força, se alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida, esse é o milagre maior que Deus poderia fazer por nós, sabe por quê querido? Às vezes a gente quer uma casa, sim, o Senhor deu a casa, a casa está nova, mas um dia a casa vai ficar velha, se você não tiver dinheiro para fazer a reforma, a casa vai ficar ali com goteira, com uma série de coisas para ajeitar, se Deus, você orou por um carro, da mesma forma, o carro quando vem, sai da loja um brinco, espelhado ali, limpinho, e tal, mas aí com o passar do tempo, e se você mora numa cidade cheia de buracos, aí esse tempo passa muito rápido, o carro começa a apresentar problemas, e aí aquilo que era perfeito começa a trazer algumas dificuldades, né, se você estava enfermo e o Senhor te curou, sim, te curou de uma situação, mas lá na frente você vai adorcer com outra coisa, um resfriado, uma virose, alguma situação que vai te trazer desconforto, que vai te trazer, né, dor, uma dor de cabeça, uma dor de dente, sei lá, alguma coisa, mas o maior milagre, que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, não é a cura, não é a benção, é, financeira, de uma casa, às vezes de um casamento, né, às vezes você está orando por um casamento, para encontrar aí a tampa da sua panela, e cadê, mas, essa palavra, que eu estou falando, né, o maior milagre, é a salvação, é ter o seu nome escrito na vida, no livro da vida, é ter a certeza, de passar uma eternidade, ao lado do Senhor, é ter a certeza, de um Deus que é fiel, que cumprirá essa promessa, de uma vida nova, de um corpo novo, de um corpo incorruptível, que nós iremos ganhar, né, de uma nova vida, sem dor, sem pranto, sem tristeza, sem mazelas, mas uma vida de alegria, uma vida de plenitude, na presença do Senhor, portanto, você tem aí, vários motivos, para se alegrar, nesse Deus, que é maravilhoso, tem outros, outros versículos aqui, não sei se a gente tem tempo ainda, não, preciso chamar o intervalo, tá bom, no próximo bloco, a gente volta, com mais um programa, Abrindo a Bíblia, eu volto já já, Muito bem, já estamos de volta, com o seu programa, Abrindo a Bíblia, eu quero agradecer, a sua companhia, daí, estava verificando aqui, muitas pessoas, curtindo, participando aqui, da nossa postagem, muito obrigada, a todos vocês, que estão aí, acompanhando, o programa Abrindo a Bíblia, pela internet, e eu quero agradecer também, a participação, da Dora Alicia, aqui de Manaus, pede oração por saúde, está com problema no joelho, e na coluna, vamos orar, Dora Alicia, afinal de contas, o nome de Jesus, tem todo o poder, para curar os enfermos, amém querida, creia nisso, a Eliane, também de Manaus, pede oração pela família, chegou há pouco tempo, aqui na cidade, seja bem vinda Eliane, que o Senhor te abençoe, o José também, de Manaus, pede oração pelo seu casamento, falou que não está bem, querido, o primeiro milagre de Jesus, foi num casamento, viu José, ele transformou água em vinho, e ele pode transformar, aquilo que está ruim, em algo maravilhoso, aquilo que está sem sabor, em algo delicioso, em algo esplêndido, creia que ele pode fazer isso, no seu casamento, amém, Francisco de Manaus, pede oração, porque está com depressão, querida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a libertação, receba a paz de Cristo, que inunda o teu coração, e a tua mente, em nome de Jesus, Alberto Ferreira, pede oração, também está com depressão, fala que já é idoso, e desde criança sofre com isso, mas o Senhor tem poder, para te libertar, querida, em nome de Jesus, a Leda, de Manaus, ela pede oração, por saúde, e por uma causa financeira, Rafaela, pede oração, pelo seu irmão, Raimundo, por portas de emprego, a Suelen, pede oração, por portas de emprego, está desempregada, há mais de seis meses, está precisando, de um emprego, eu acredito, Suelen, Deus é o Deus, que abre porta, querida, vamos colocar, nossa fé em ação, a Iracema, pede oração, por libertação, do seu filho, Ronald, libertação de vícios, de drogas, e também por salvação, e a Helena Rose, pede oração, por portas de emprego, e também pela sua vida, conjugal e espiritual, pedindo aí, um direcionamento, Jesus é o conselheiro, e ele tem um direcionamento, para você, amém, vamos orar ao Senhor, crendo, que neste nome, no nome de Jesus, há poder, amém, Pai, neste momento, no nome de Jesus, nós te apresentamos, cada pedido de oração, Senhor, pedidos de oração, por pessoas que sofrem com depressão, pedidos, Senhor, de oração, por portas abertas, Senhor, por portas financeiras, por casamentos, Senhor, que não estão indo bem, Senhor, por questões de saúde, Pai, são vários os pedidos de oração, neste dia, e eu quero te apresentar, a situação de cada pessoa, Pai, daquelas que tentaram ligar, daquelas que entraram, Senhor, pelo Facebook, Tu conheces a todos, Senhor, dessa pessoa, Pai amado, que está aí do outro lado, orando junto comigo, nesta hora, intercedendo ao Senhor, clamando a Ti, por um milagre, Senhor, nós estudamos hoje, sobre o poder que há no Teu nome, sobre o Teu nome, que Tu és Emmanuel, Tu és um Deus presente, um Deus conosco, e eu te peço, Senhor, sobre estas vidas, a Tua intervenção, Senhor, cura, libertação, transformação, Pai, este homem que desde criança, sofre com depressão, Jesus, o Teu nome tem poder, e na autoridade do Teu nome, Pai, eu repreendo esta doença, Senhor, eu repreendo, Pai, esta enfermidade, e te peço agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que derrame a Tua paz, sobre a vida dele, que ele possa experimentar, a paz de Cristo, que é sede, todo o entendimento, essa paz que guarda, os nossos sentimentos, que guarda, as nossas emoções, que guarda, os nossos pensamentos, e sentimentos, Senhor, visita ele agora, toca ele agora, Jesus, porque Tu tens, todo o poder, no céu e na terra, Tu tens, todo o poder, Senhor, e nós como igreja, nós entramos em concordância, nesta hora, para que Tu venhas intervir, intervém, Pai amado, nesses casamentos, Senhor, visita cada esposo, cada esposa, nesta hora, e transforma água em vinho, como Tu fizeste, Senhor, muda a situação deste casamento, Pai, nós oramos, nós clamamos a Ti, a Tua intervenção, Senhor, Deus, em nome de Jesus, sobre a família, de cada pessoa, que está nos assistindo agora, intervém, Pai, e faz o milagre, para a glória do Teu nome, para a glória do nome, de Jesus, nós Te pedimos, e desde já, Te agradecemos, amém, amém, que o Senhor te abençoe, poderosamente, receba o Seu milagre, confie no Senhor, Ele está com você, Ele vai intervir, nesta situação, obrigada pela sua companhia, a gente volta, numa próxima oportunidade, se Deus quiser, até lá.